Da mesma maneira, entendo que não se mostrou necessário, razoável e eficiente a participação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras do Sistema Eletrônico de Votação e também na Comissão de Transparência Eleitoral. Se demonstrou, como todos pudemos verificar, ser absolutamente incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas e estar também no rol das entidades fiscalizadoras. O importante e aí sim imprescindível auxílio e constante parceria das Forças Armadas com a Justiça Eleitoral permanecerá. Permanecerá nas atividades que realmente são as atividades que as Forças Armadas historicamente, histórica e tradicionalmente, sempre realizaram numa grande parceria com a Justiça Eleitoral para a segurança dos eleitores, dos locais de votação, além do imprescindível apoio logístico que as Forças Armadas dão com a realização de transporte de urnas eletrônicas, pessoas e materiais, principalmente nos locais de difícil acesso. Só há locais em vários estados, na Amazônia legal, que as eleições só são possíveis graças ao apoio das Forças Armadas e as Forças Armadas sempre colaboraram com o Tribunal Superior Eleitoral e com a Justiça Eleitoral. Essa ampliação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras realmente não se mostrou nem compatível com as suas funções constitucionais, nem razoável e eficiente. Vamos manter aqui as Forças Armadas no rol de atribuições legais, constitucionais, dentro do apoio logístico e de segurança que sempre forneceu às eleições.